O que você vai fazer? O que é isso aí, velho? É. Você deu para um lugar aí. Ó, velho. Tá bom, velho. Vamos lá, mano. E aí, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Eu pensei para a nossa situação pensar em alguém que é dona do meu coração e tampouco como como pode ser verdade que está tanto de alguém esta é a minha realidade por ti eu era capaz de tudo tu és o meu sonho tu és o meu mundo adoro-te és tudo para mim se gostar não é sofrer então porquê que estou assim perdido num caminho sem fim fiquei apaixonado desde o dia em que te vi agora penso será que também gostas de mim? não sei porque não me diz o que se passa dentro de mim peço desculpas não gostei do que preparei mas foi a melhor forma da colera que arranquei não me inventei para nada foge o que me peito na esperança de um dia poder ser o eleito perfeito não sei o que não se espera não acho que as torceram fugir a comum mas para nada vejo a resposta mas quero saber aquilo que tu és assim não me queres dizer não me queres dizer não me queres dizer e não me pago não me pago eu te pago você vai me pago eu te pago eu te pago O que é? Por ti, faço canções, escrevo o que sinto, enfrento várias multidões, campo, encanto, só para te sorrir, apenas quero que acredites no que estou a sentir, acredita que hoje estarei ao teu lado, os dois ao luar, e eu sempre a te abraçado, porque és tudo, realmente estou sempre triste, mas se não estás comigo, como eu posso ser feliz, a vezes, venho-me a pensar, sabe-me que um dia conseguirei te conquistar, não, vejo a resposta, mas quero saber aquilo que tu sabes e não me queres dizer. Bem jogado, bem jogado. Eleito, perfeito, o sentimento não desespera, faixa uma reconstrução que gira como uma esfera, não, vejo a resposta, mas quero saber aquilo que tu sabes e não me queres dizer. Ah, canceleirei. Ah, canceleirei. Ah, canceleirei. Arrima aí, arrima, é o que goste, mano. Arrima aí, arrima, é o que goste, mano. Arrima aí, arrima, é o que goste. 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 Arrima aí, arrima, é o que goste.